Olá, igreja, graça e paz! Que cultos maravilhosos tivemos esses dias! Pois é! Estamos no fim de maio, o mês da família. Em junho tem um novo tema em nossos cultos. Vamos começar este próximo mês em oração. Terça-feira, às oito da noite, tem culto do Espírito com a missionária Catiúcia Gomes. Na quinta-feira, também às oito da noite, voltamos ao culto da família. Já na sala do primeiro ano do Rema, acontece o Quinta Mais. No sábado, o culto dos jovens acontece aqui no templo, um pouco mais cedo, às sete e vinte. No domingo, seguimos com dois encontros. Às dez e meia da manhã, na escola bíblica ou discipulado. E às seis da noite, no culto de celebração, com uma programação diferenciada para os adolescentes. O departamento infantil continua em funcionamento, mas em horários alternados. Pela manhã, as salas são apenas para crianças de quatro meses a cinco anos de idade. À noite, as salas são para crianças de seis a onze anos de idade. Olá, Verbo Shoppers! Você sabia que em nossa loja, nós também temos materiais para as crianças? Isso mesmo! Seu filho também pode ler fé. Nós temos bíblias infantis, livros e até o Super Triunfo Cristão. Um jogo de cartas bem divertido que vai ajudar o seu filho a aprender mais sobre os heróis da fé. Vamos lá, Lari. Timóteo, Obediência, 96. Paulo, 98. Davi, Obediência, 78. Jesus Cristo! Depois de buscar o seu filho lá no DI, te esperamos na loja. Tchau! Para entrar no Verbo Shop ou participar de toda a programação de forma presencial, algumas regras de segurança sanitária precisam ser respeitadas. O uso da máscara de maneira correta durante todo o culto, passar álcool em gel logo na entrada da igreja, sentar junto às pessoas do seu núcleo de convivência, respeitando a posição das cadeiras, evitar o contato físico entre os irmãos e, caso esteja com algum sintoma de gripe, fique em casa. Aproveite para nos acompanhar nas mídias sociais, Instagram, Twitter, TikTok e ainda assistir as transmissões dos cultos pelo YouTube e Facebook. Além de ser de ficar com um conteúdo exclusivo no nosso canal no Telegram. É só acessar o link t.me barra verbo sede. Nossa programação segue agora com um novo tema, Cumprindo a Carreira. Durante nossos cultos, os ministros vão abordar a vida cristã como uma carreira. Em junho, temos mais uma novidade. Na verdade, o retorno do projeto Longevidade. As reuniões vão acontecer de maneira online, todo sábado do mês, às 3 da tarde. Para participar e se informar, entre em contato pelo WhatsApp 9 8662 8488. Repetindo, 9 8662 8488. O recado agora vai para as pessoas que trabalham na área da educação. Nós estamos fazendo um levantamento de profissionais que congregam aqui conosco. Se você é professor, pedagogo, psicopedagogo, orientador, gestor ou secretário escolar, por favor, acesse o link verbo.link.educação e preenche o formulário. Depois entraremos em contato. Suas respostas serão muito importantes para nós. Contamos com a sua participação. Pedimos a participação de todos no Repartir o Pão, que acontece no próximo domingo, dia de Santa Ceia. Traga alimentos para a assistência social da nossa igreja. Nos encontramos em nossa programação. Até mais. Tchau.